O assunto é cinema, 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 o assunto é cinema, o assunto é cinema. Abre-se o veludo da cor de mãe, um sonho começa a me levitar, me leva a terra sua, mágica janela, e acontece que acontecerá. Todos os lugares por onde andei, e as pessoas por quem me apaixonei, giram, giram assim em mim, e a minha volta, o cenário, o beijo, o homem e a loura. Tudo isso é demais pro meu coração, tanta luz, tanto sonho, outra dimensão. Meus deuses, minhas deusas, dos irreais momentos, são reais, se são os meus sentimentos. São reais, se são os meus sentimentos. Amém.